Você sabe quais são as responsabilidades e direitos de cada titular de uma conta conjunta? O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento firmado sobre o tema. A repórter Damaris Bubans tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Esse é um assunto que costuma gerar algumas dúvidas. E para ter algumas respostas sobre as perguntas que geram aí, que acontecem aí na cabeça das pessoas, nós estamos aqui com o advogado Leonardo Rana. Vamos começar, doutor, falando sobre os diferentes tipos de conta conjunta. Ela opera na modalidade simples, não indivisível, ou na solidária? Como é que elas funcionam na prática, doutor? A conta conjunta na modalidade indivisível, ela é aquela cujos titulares, por óbvio, consistem em mais de um, mas para a operação da conta, ela deve contar com o ato praticado por todos aqueles que figuram como titulares da conta, ou seja, por todos os co-titulares. Já a conta solidária, ela é aquela conta onde cada um dos co-titulares, eles podem movimentar a conta sem que haja participação conjunta dos demais. Ela acaba sendo movimentada por cada um de forma individual. Agora, doutor, o entendimento aqui do STJ é de que os dois titulares são credores de todo o saldo depositado. E como é que fica essa situação quando há uma dívida? Por exemplo, um dos titulares emite um cheque sem fundo, o outro também pode ser responsabilizado? Não, na verdade é que a jurisprudência do tribunal, ela de fato elege o banco como devedor solidário perante ambos os co-titulares, ou seja, se o dinheiro está lá depositado no banco e esse dinheiro por algum motivo some, cada um dos co-titulares pode cobrar o retorno desse dinheiro à conta corrente de forma individual. Quanto ao cheque, a jurisprudência do tribunal é no sentido de que o fato do co-titular ter uma conta conjunta com a pessoa que emitiu o cheque não o torna devedor desse cheque. E quando se trata de penhora de valores para execução de dívidas, o entendimento é o mesmo? Quando se torna de penhora da conta onde consta determinado valor e essa conta é conjunta, a jurisprudência do tribunal tem uma visão de partida. Quando se trata de uma dívida de natureza pública, ou seja, uma execução fiscal, a execução de algum valor decorrente de um tributo, o STJ entende que o valor integral que encontra-se na conta corrente, ele pode responder por essa dívida, porque existiria uma aceitação tácita do co-titular que não é responsável pela dívida por assumir essa dívida quando estiver mantendo o dinheiro nessa conta. Já quando trata-se de uma dívida particular, uma dívida privada, aí não. Aí existe uma presunção de que o valor daquele que não emitiu o cheque deve ser preservado. Muito obrigada, doutor, pela participação. Érica, é contigo. Obrigada, Damares, pelas informações.